Oi gente, eu sou a Caroline, eu sou de Lençóis Paulista, sou estudante de Psicologia da Unip de Bauru. Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a Rafaela Schiavo, essa pessoa incrível que eu tive a oportunidade de ter tido como professora durante a minha graduação. E o que sempre me chamou muita atenção na Rafa é a verdade com que ela leciona os conteúdos. Ela sempre demonstrou acreditar muito naquilo que ela está falando, e isso com certeza torna o nosso aprendizado muito melhor. Fora que ela é extremamente espontânea durante as aulas, eu dava muita risada às vezes com as expressões que ela usava, porque ela sempre foi muito verdadeira mesmo. Sempre muito empolgada, muito empenhada em todas as atividades que ela tinha que realizar, muito empolgada com os planos e projetos que os alunos apresentavam, sempre muito empenhada em tentar ajudar e realizar todas as outras coisas enquanto professora. Ela é uma profissional incrível, com certeza é um grande exemplo que deve ser seguido pelos futuros profissionais. E ela faz sempre com muita excelência tudo o que ela pega para fazer. Às vezes eu nem sei como que ela dá conta de fazer tanta coisa e tudo com grande excelência. Enquanto pessoa, ela é extremamente humana, extremamente empática, extremamente acolhedora. Realmente é uma pessoa muito especial. E eu termino com uma frase de Paulo Freire, não poderia ser outro autor, né? Que diz que o educador se eterniza em cada ser que ele educa. Rafa, você com certeza está eternizada em muitas pessoas. Um beijão! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri